Ela está de volta, Maite. Bem-vindo ao Brasil de novo. Obrigada. No começo de junho, você lançou Louca, com uma música, um novo single com Cade L. Dander, e que está bombando, já são mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Você esperava essa reação do público para a música? Não sabia que ia ser tão rápido, nem que ia ser dessa forma tão infusiva, mas, na verdade, eu esperava que gostassem dessa música, mas, na verdade, me surpreendeu, porque foi incrível o resultado que tivemos. E desde a Dicta, o single que você lançou no ano passado, você está apostando nessa onda mais dançante, animada e urbana. E o reggaeton, aqui agora com Despacito, com o senhorão do Maluma e da Anitta, está bombando no Brasil. Você pretende seguir apostando nesse ritmo? Sim, totalmente. Estamos já pensando qual vai ser a seguinte canção e já estamos escutando temas para elegir o próximo que vamos fazer. E você já sabe, mais ou menos, qual vai ser essa nova música? Já tem um título, já tem um nome? Não, estamos buscando. Mas já está pronta. Em isso estamos. Você tem vontade de colaborar com algum artista do reggaeton? Você já colaborou com o Kadia Dande? Tem algum outro desse ritmo que você tem vontade de colaborar? Bom, há muita gente que me gosta e seria um privilégio poder trabalhar com eles. Mas eu acho que mais que um nome, o importante é quem quer realmente se inscrever a gostar de algo juntos e fazer um tema que gostemos e que nos permita poder chegar a muitos lugares. Eu acho que a energia e a disposição é a que faz algo grande. Então há muitos artistas que eu admiro e que trabalhar com eles seria um gosto. Mas, mais que pensar nisso, eu gosto de pensar em que quando se faz um dueto com alguém, se faz porque os dois estamos igual de contentos e emocionados para entregar tudo por a canção. Gente, desde 2009, quando o RBD acabou, todo mundo fala de um reencontro. Acabou em 2009, mas as pessoas desde 2010 já querem o reencontro do grupo. Mas parece que as coisas agora se intensificaram, não sei se você ficou sabendo, mas o Christian e a Anaís se encontraram com o Pedro Damian. Você sabe do que se trata esse reencontro desses três? Você ficou sabendo? Bom, não sei, mas há um carinho definitivamente entre todos e independente de um reencontro ou não, há um gosto por compartilhar com a gente que queres. Então, seguramente, também vem desde esse lugar, de verse porque se querem e têm carinho entre eles, e por o gosto de compartilhar. Então, não significa que quando há uma cena ou uma reunião é um reencontro. Há amigos e há histórias de há muitos anos que hemos compartilhado que definitivamente provocam o querer estar em contato com essa gente. E como você e os outros integrantes já falaram, vocês seguiram rumos muito diferentes. Cada um está com a própria carreira e fazendo os próprios planos. Você, por exemplo, atuou em várias novelas, lança música todo ano, tem projetos no cinema. Caberia uma reunião do RBD na sua vida? Se se tornou uma realidade, eu acho que já nesse momento, então, tem que pensar e saber em que momento estão as coisas. Mas eu acho que RBD vai ser sempre muito importante na história de todos, ao menos na minha, definitivamente. E vai ser algo que sempre vamos recordar com muito amor. Então, não sei se conseguir um reencontro, porque todos estamos em diferentes etapas. E não sei se cedera ou não esta possibilidade, mas se existiera, eu acho que seria muito lindo voltar a compartilhar todos juntos algo tão mágico e especial como foi RBD. Muito obrigada, Maite. A gente te espera de novo no Brasil. Já está aqui, mas a gente já está com saudade. E muito sucesso nessa próxima música que a gente já está esperando para dançar. Obrigada. 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 Obrigada.